Esquindolelê 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 Eu sou a menininha bonitinha, pimentinha, sapatinha Eu sou Gosto de carinho, de beijinho, sou filhinha, de manhinha Vendo do meu peito, sapatinho, mara, mara, maravilha Eu sou da Bahia, sou Maria, quero dar o seu amor Eu sou a menininha bonitinha, pimentinha, sapatinha Eu sou Gosto de carinho, de beijinho, sou filhinha, de manhinha Vendo do meu peito, sapatinho, mara, mara, maravilha Eu sou a Bahia, sou Maria, quero dar o seu amor Ô, Fred, vamos lá! Hoje eu vim pra te falar Estou por conta da folia Eu não sei por que chorar Se tá chegando a hora, a hora da alegria Se você quiser sonhar Não se preocupe, vá em frente Pois a vida é pra cantar E se quiser cantar, é só cantar com a gente E se te te tá começando agora Não tem mais hora de se acabar E a gente grande volta a ser criança Entrar na dança até o sol raiar E se te te tá começando agora Não tem mais hora de se acabar A gente grande volta a ser criança E se tá na dança até o sol raiar Hoje eu vim pra te falar Estou por conta da folia Eu não sei por que chorar Se tá chegando a hora, a hora da alegria Se você quiser sonhar Não se preocupe, vá em frente Pois a vida é pra cantar E se quiser cantar, é só cantar com a gente E te 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 tá começando agora Não tem mais hora de se acabar A gente grande volta a ser criança Entrar na dança até o sol raiar E se te te tá começando agora Não tem mais hora de se acabar A gente grande volta a ser criança Entrar na dança até o sol raiar Vamos lá! Hoje eu vim pra te falar Estou por conta da folia Eu não sei por que chorar Se tá chegando a hora, a hora da alegria Se você quiser sonhar Não se preocupe, vá em frente Pois a vida é pra cantar E se quiser cantar, é só cantar com a gente E te 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 tá começando agora Não tem mais hora de se acabar A gente grande volta a ser criança Entrar na dança até o sol raiar E se a gente tá começando agora Não tem mais hora de se acabar E a gente grande volta a ser criança Entrar na dança até o sol raiar Vamos lá! Tô dando um plano sem parar Acorda do cedinho, escova os dentinhos O novo dia vai começar Chega de lancio, me dá um beijinho Se acorre, vai brincar Tudo que é carinho, chora faz brinquinho Vou chamar logo a atenção Tô sempre um jeitinho, faz bingo, faz chaminho Pra conquistar meu coração Essa é magia, sou minha fantasia É vontade de brincar Todo dia é dia, tudo é alegria Vem comigo que a festa vai começar Pula, 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 entra nessa dança Vem brincar comigo como é você criança Corre, canta, dança Corre, canta, dança Corre, canta, dança Vem brincar comigo como é você criança Pula, 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 pula Entra nessa dança Vem brincar comigo como é você criança Corre, canta, dança Com rule e não se cansa Vem brincar comigo como é você criança Acorda bem cedinho, escova os ventinhos Um novo dia vai começar Chega de mocinho, me dá um beijinho Se é correndo e vai brincar Quando quer carinho, chora, faz bequinho Pra chamar logo a atenção Dá sempre um jeitinho, faz bingo, flecha mil Pra conquistar meu coração E isso é magia, é sonho e fantasia É vontade de brincar Tudo dia a dia, tudo é alegria Vem comigo que a festa vai começar Pula, pula, pula Entra nessa dança Vem brincar comigo Como é bom ser criança Barre, canta, dança Pule, não se cansa Vem brincar comigo Como é bom ser criança Pula, pula, pula Entra nessa dança Vem brincar comigo Como é bom ser criança Barre, canta, dança Pule, não se cansa Vem brincar comigo Como é bom ser criança Pula, pula, pula Entra nessa dança Vem brincar comigo Como é bom ser criança Barre, canta, dança Pule, não se cansa Vem brincar comigo Como é bom ser criança Pula, pula, pula Entra nessa dança Vem brincar comigo Vem brincar comigo Uma estrela riscou no céu Eu sou Maria, vou lhe contar Quero todos nós baixinhos Juntos vamos brincar Uma estrela riscou no céu Eu sou Maria do coração Quero paz na natureza E o futuro certo pra nação Vem pensar como eu Se criança é tão bom Vem brincar de roda De bambolê Amarelinha e capitão Vem pensar como eu Se criança é tão bom Vem brincar de roda De bambolê Amarelinha e capitão Vem dizer a sua Vem brincar de seranda Vem brincar de seranda Vem brincar de roda Vem brincar de roda O gato vai me afir Vem brincar de roda Aprenda a ser feliz Uma estrela riscou no céu Eu sou Maria, vou lhe contar Quero todos nós baixinhos Juntos vamos brincar Juntos vamos brincar Outras estrelas Amarelinha e capitão Vem pensar como eu Se criança é tão bom Vem brincar de roda De bambolê Amarelinha e capitão Vem dizer a sua Vem brincar de roda Vem brincar de seranda Vem brincar de seranda O gato vai me afir Aprenda a ser feliz Vem dizer a sua Vem brincar de seranda Vem dizer a sua Vem brincar de seranda O gato vai me afir Aprenda a ser feliz Vem dizer a sua Vem brincar de seranda Vem dizer a sua Vem brincar de seranda O gato vai me afir Aprenda a ser feliz Aprenda a ser feliz Aprenda a ser feliz Sei que papai do céu Nos olha com amor Somos crianças com fé e esperança De ver todo mundo feliz Na mistura das cores Aprenda a ser feliz O amor é a prova de tudo Que fez nos criar este mundo Que fez nos criar este mundo O amor é a prova de tudo Que fez nos criar este mundo Aprenda a ser feliz Aprenda a ser feliz Aprenda a ser feliz Aprenda a ser feliz Sei que papai do céu Nos olha com amor Somos crianças com fé e esperança De ver todo mundo De ver todo mundo feliz O amor é a prova de tudo Que fez nos criar este mundo O amor é a prova de tudo Que fez nos criar este mundo O amor é a prova de tudo O amor é a prova de tudo Que fez nos criar este mundo O amor é a prova de tudo O amor é a prova de tudo Esse mundo é feito Só pra gente correr e beber Brincar Desfrutar as maravilhas Onde a criança que vai mandar Presidente, brigadeiro de chocolate Seu ministro, pirulito de hotel Seu mandato, cinco anos de doçura A gente botou nele pra adoçar a vida As estradas serão feitas de chocolate Os automóveis de pão de mel A viagem pra lua vai ser uma rotina Vai ser fácil estar bem perto do céu As estradas serão feitas de chocolate Os automóveis de pão de mel A viagem pra lua vai ser uma rotina Vai ser fácil estar bem perto do céu Vem perto do céu Vem perto do céu Esse mundo é feito Só pra gente não vai ter Arma nuclear E ser livre e diferente Onde a criança que vai mudar Presidente, brigadeiro de chocolate Seu ministro, pirulito de hotel Seu mandato, cinco anos de doçura A gente botou nele pra adoçar a vida As estradas serão feitas de chocolate Os automóveis de pão de mel A viagem pra lua vai ser uma rotina Vai ser fácil estar bem perto do céu As estradas serão feitas de chocolate Os automóveis de pão de mel A viagem pra lua vai ser uma rotina Vai ser fácil estar bem perto do céu As estradas serão feitas de chocolate Os automóveis de pão de mel A viagem pra lua vai ser uma rotina Vai ser fácil estar bem perto do céu As estradas serão feitas de chocolate Os automóveis de pão de mel Não destrói a natureza A natureza toda colorida Ainda mais com você O azul da cor do céu É uma mancha bem branquinha Faz a nuvem do meu mundo colorido E no verde da graminha Botãozinho bem vermelho Nasce a flor Do meu canteiro Por isso vem, vem Vem sonhar comigo Onde tudo é lindo Velho e colorido Por isso vem, vem Vem sonhar comigo Onde tudo é lindo Velho e colorido Velho e sol a todos cante Chuva e sol a todos cante Vem, vem, vem Vem sonhar comigo Onde tudo é lindo Onde tudo é lindo Velho e colorido Por isso vem, vem Por isso vem, vem sonhar comigo Onde tudo é lindo, belo e colorido Por isso vem, vem, vem sonhar comigo Onde tudo é lindo, belo e colorido Por isso vem, vem, vem sonhar comigo Onde tudo é lindo, belo e colorido Por isso vem, vem, vem sonhar comigo Onde tudo é lindo, belo e colorido Por isso vem, vem, vem sonhar comigo Onde tudo é lindo E ela dá merenda, vem, vem sonhar comigo Opa! Bolo de chocolate Chocolate gostoso Mamãe pega a farinha E bate, bate, bate Bolo de chocolate Chocolate gostoso Mamãe pega a farinha E bate, bate, bate Sorriso no rosto É hora de merenda Sobre de torta ou matam Toma bom e se senta Pra ver a TV Mas de repente o moba É a mamãe trazendo Bolo com guarana Quem quer bolo diz comigo É hora de merenda Vamos lá Quem quer bolo diz comigo É hora de merenda Quem não grita comigo Opa! Não vai ganhar Quem quer bolo diz comigo É hora de merenda É hora de merenda Quem quer bolo diz comigo É hora de merenda Quem não grita comigo Opa! Opa! Não vai ganhar Todo mundo tá lá batendo comigo Vamos lá Sem parar Sorriso no rosto É hora de merenda Sobre de torta ou matam Toma banho e se senta Pra ver a TV Mas de repente o moba É a mamãe trazendo Bolo com guarana Quem quer bolo diz comigo É hora de merenda Quem quer bolo diz comigo É hora de merenda Quem não grita comigo Opa! Não vai ganhar Aba! Quem quer bolo diz comigo Quem quer bolo diz comigo É hora de merenda Quem quer bolo diz comigo É hora de merenda Quem não grita comigo Opa! Aba! Não vai ganhar Dó, Ré, Mi Hoje eu atirei o pau no gato, mamãe falou que o gato amigo não gostava de mim Só veio o capitão, voei a amarelinha E depois cansada minha mãe fez eu dormir Dorme, foi a cantiga que aprendi Dorme, mamãe cantava pra eu dormir Dorme, foi a cantiga que aprendi Dorme, mamãe cantava pra eu dormir Muitos caneirinhos eu contei Uma mamãe cantaralando, aprendi a menina A lição da minha pró, escovar os dentes antes de deitar Pisar pra desde o céu, saúde e crescimento vir me dar Dó, Rai, Mi, foi a cantiga que aprendi Dó, Rai, Mi, mamãe cantava pra dormir Dó, Rai, Mi, foi a cantiga que aprendi Dó, Rai, Mi, mamãe cantava pra dormir Dó, Rai, Mi, foi a cantiga que aprendi Dó, Rai, Mi, mamãe cantava pra dormir Dó, Rai, Mi, foi a cantiga que aprendi Dó, Rai, Mi, mamãe cantava pra dormir Dó, Rai, Mi, foi a cantiga que aprendi Dó, Rai, Mi, mamãe cantava pra dormir Dó, Rai, Mi, foi a cantiga que aprendi Da hora minha mamãe tentava pra eu dormir Pois eu tirei o pau no gato Mas falou que o gato amigo não gostava de mim Salvei o capitão Pulei a amarelinha E depois cansada minha mãe fez eu dormir Hoje eu lembrei de você Tá tão difícil de vencer a timidez Hoje eu pincei em você Te encontrar e conversar mais uma vez E se eu tiver meu coração Tua varinha de condão Os teus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Sabe, eu só penso em você Eu não sei bem como agir Quando eu encontro você Saio de lado E chego a agir E se eu te der meu coração Uma varinha de condão Os teus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Eu não sei bem como agir E se eu te der meu coração E se eu te der meu coração E se eu te der meu coração E uma varinha de condão Os teus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar E se eu te der meu coração Uma varinha de condão E uma varinha de condão E os teus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Sou tua fada, tua flor Você é meu primeiro amor Sou tua fada, tua flor Você é meu primeiro amor Vamos lá, criança da festa Saber a sua magia, tu tá Isso! Sabe lá, meu menino Eu sei cada estrela o destino Meu rei na linha da palma da mão Quando o céu aqui tem estrelas Há um tom dourado, sem telhas No céu e no mar do Japão Todo frio tem sombria Todo sonho tem seu dia O galop é a sorte, a alegria No gosto de um beijo balão Eu queria ser alegria pra alegrar você Uma festa colorida Com muito prazer Deixa eu pular Deixa eu brincar Deixa a alegria chegar Deixa eu pular Deixa eu dançar Deixa a alegria chegar Eu queria ser alegria pra alegrar você Uma festa colorida Com muito prazer Deixa eu pular Deixa eu dançar Deixa a alegria chegar Deixa eu pular Deixa eu dançar Deixa a alegria chegar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Todo frio tem sombria Todo sonho Tem seu dia O galop é a sorte, a alegria No gosto de um beijo balão Eu queria ser alegria pra alegrar você Uma festa colorida Com muito prazer Alegria chegar, deixa eu pular, deixa eu dançar, deixa a alegria chegar.